Filipe Xavier, mestre, a argamassa batida na medida certa de água ajuda a evitar dentes ressaltos? Sim! O grande problema dos dentes, galera, é justamente a consistência da argamassa. Porque é o seguinte, a argamassa tem que ter sempre a mesma consistência e sempre a mesma altura de cordão. Para você evitar dente, você precisa ter a consistência da argamassa sempre no mesmo ponto e o cordão da argamassa tem que estar sempre na mesma altura. Entendeu? Como que você consegue a mesma consistência? Com a mesma quantidade de água em todas as vezes. Então, padroniza uma quantidade de água que você precisa pôr. Segundo o fabricante tem, a própria embalagem da argamassa tem a quantidade de água. Então, quando você for bater, pessoal, já saiba a quantidade exata para aquela marca, porque a quantidade de água varia um pouco de marca para marca. Recebeu o seu material? Primeira coisa que você tem que fazer é conferir o material, conferir a argamassa, se o uso está correto ou não, etc. Bata a argamassa sempre com a mesma quantidade de água, ela vai ficar sempre com a mesma consistência. A consistência da argamassa, lá no cursoslegista.net tem, eu faço a batida da argamassa com a consistência ideal. Você tem que pegar a argamassa com a colher, virar a colher de ponta cabeça e a argamassa não pode cair da colher. Se a argamassa ficar grudada na colher, ela está com a consistência ideal. Se ela descolar da colher e cair, a consistência não está legal. Ela está muito mole, entendeu? A consistência tem que ficar firme, correto? Se você fizer uma muito dura e uma muito mole depois, o que acontece? Essa argamassa que tem mais água, ela vai fazer isso aqui. Se as duas argamassas estiverem com a mesma consistência, elas vão evaporar a umidade da argamassa por igual e elas vão ficar estabilizadas na mesma altura. Se uma estiver mais dura e a outra estiver mais mole, o que vai acontecer? Essa aqui vai evaporar até um certo ponto e essa aqui vai evaporar mais e vai descer. Entendeu? Esse aqui é o grande problema da argamassa, galera.